O cordel tem uma linguagem fácil, um enredo curto e direto, poucos personagens e isso facilita o entendimento. Tem as rimas e a metrificação e isso facilita a memorização. O cordel é cultura popular e cultura popular é a brase das outras culturas. Eu não gosto desse termo cultura popular não, é só nem cultura brasileira. Nos acostumamos a ver a cultura do povo como algo acidental, como a cultura folclórica, como a cultura periférica, subalterna. Como é que o mundo patrimonial desses caras de pé descalço, negros, pardos, sujos, imundos, tem alguma serventia? Alguns elitistas que dizem que cordel é literatura menor, é coisa feita por analfabeto e não deixa de ser. O cordel é oralidade. Você não precisa saber ler e escrever, você não precisa ser um acadêmico para fazer um poema bem feito. O próprio Patativa fazia os poemas dele só na cabeça. E a poesia rimada e metrificada foi inventada antes de inventarem a escrita. Não muito raro o progresso quer dizer destruição, que quer dizer retrocesso, queda, deseducação. A terra não é fascista, capitalista, anarquista, islamita nem cristã. Cumpre sem pressa a jornada, não está preocupada aqui com o nosso amanhã. Quando eu fiz 20 anos de idade sem opção de trabalho lá na Copiara, tive que vir para São Paulo para procurar melhores dias aqui e trabalhar em subemprego aqui em São Paulo. Eu não me programei, não me preparei para viver de livros, para viver de literatura. Dentro do Sudeste, até por concentrar alguns equipamentos culturais, você tem uma ampliação e uma reinvenção, uma reconstrução. A cultura nordestina assume outras formas, ela se potencializa, se reinventa. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Por aqui circulam mais de 8 milhões de nordestinos ou descendentes. Eu nunca senti dificuldade, não. Inclusive, quando eu comecei, havia pessoas que até me desestimulavam. Ah, Cordel, ninguém vai querer ler isso, é uma coisa ultrapassada. Falei, ah, não interessa, eu gosto. Se ninguém quiser comprar um livreto, não tem problema. Eu faço e leio eu mesmo. Toda semana ligam de escolas para a gente fazer uma visita, falar com alunos que estudaram, que leram Cordel, que leram livros meus. E eu vou muito. Principalmente quando eu sinto que tem um projeto bom na escola. Pegou muito essa coisa do Cordel na escola. E acho que ainda mais em São Paulo, que no nordeste, por exemplo. Então estão ou nas escolas, ou nas livrarias, ou nos centros culturais. A gente não pode entender literatura de Cordel, simplesmente como literatura de Cordel. Vamos fazer literatura de Cordel em São Paulo. Eu acho que tem de entender os padrões. as estruturas. O que é que leva a fazer literatura de Cordel? Como é que a gente pode fazer uma literatura de Cordel contemporânea? A universidade, atualmente, ela faz parte da formação dos Cordelistas. Grande parte dos Cordelistas tem formação universitária. Os Cordelistas sabem o quanto é bom colaborar com o mundo acadêmico. Porque ainda mais neste período, eles estão numa fase de querer ser reconhecidos como gênero literário brasileiro. E ver as obras dos grandes escaldelistas nas prateias das bibliotecas e das livrarias. que eu ria da vida e que você ria, que eu me emocione ouvindo o seu canto, que eu melhore o mundo, que eu seque o seu pranto, que eu cuide da terra e do que ela cria. Amor é uma coisa que às vezes judia, mas é muito triste viver sem amar, lutar sem vontade, vencer sem lutar. Por isso é que eu luto, que eu planto, que eu colho, que solto as amarras, destranco o ferrolho. Mas nossa conversa deve terminar.